Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou buscar aqui um tema sobre o qual até já fiz um vídeo há algum tempo, alguns de lá de estar aí a passar em cima, que são os cenários na aplicação da Shelly, ok? Mas hoje eu vou-me focar aqui no atraso, no delay que há entre duas ações, ok? Vocês sabem que, de base, e se quiserem ter mais detalhes sobre isso, passem no vídeo que eu referi, mas, de base, um cenário é um conjunto de regras que fazem despoltar uma ação num Shelly com base em algo que aconteceu. O cenário mais simples, por exemplo, é quando um Shelly liga, outro Shelly liga também. Ou quando um Shelly desliga, outro Shelly vai desligar. Vamos supor, vocês podem criar, por exemplo, algo deste género. Quando a vossa lâmpada de uma divisão liga, automaticamente fecha a vossa persiana. Isto pode não fazer sentido, mas foi apenas para vos dar o exemplo, ok? Portanto, isto é um cenário na aplicação da Shelly e vocês podem fazer os mais diversos cenários de acordo com aquilo que a vocês vos faz falta no vosso dia-a-dia, na vossa smart home, ok? No entanto, esta questão aqui do atraso entre uma ação e outra é algo que me é muito questionado, porque, efetivamente, na parte da criação dos cenários e na configuração dos mesmos, a aplicação da Shelly realmente não é das mais intuitivas. E é, de facto, possível configurar um atraso entre uma ação e outra, mas pode não ser, de facto, muito intuitivo fazer essa configuração. E é por isso que eu vos trago aqui este vídeo hoje, para vos ajudar aí desse lado a fazerem estas configurações. Tal como eu vos referi, eu recebo algumas mensagens sobre isto. Em que cenário? Na situação em que vocês têm um Shelly a controlar o portão de garagem e querem que o portão abra e depois feche sozinho, mas apenas passado 30 segundos, por exemplo, ou um minuto, ok? Vocês fazem o portão abrir, saem com o vosso carro e querem que o portão feche automaticamente, sem vocês terem que se preocupar se ele fica aberto ou sem terem que dar nova instrução para o portão fechar. Este é o cenário que me é mais questionado se é, de facto, possível criar na aplicação, porque, lá está, envolve colocar aqui um delay, um atraso, entre a primeira ação do Shelly que faz abrir o portão e a segunda ação do Shelly que o vai fazer fechar, ok? Portanto, neste vídeo eu vou mostrar todas estas configurações. Se for o vosso caso, podem aplicar aí esta configuração. Eu, aqui, vou simplesmente usar aqui esta lâmpada como exemplo. Por acaso, ainda tenho aqui ligado um Shelly Plus 2PM de um vídeo anterior e vou-vos mostrar que eu posso colocar aqui um delay, um atraso, no controle desta lâmpada, onde eu vou ligar a lâmpada, colocar um atraso e ela depois desliga sozinha, ok? Obviamente que isto é um cenário restrito aí desse lado. Têm que pensar, naturalmente, se vos faz falta, se não faz e em que situações é que isto pode ou não ser aplicável. O meu foco aqui vai ser mostrar-vos como é que vocês fazem isso na aplicação porque, efetivamente, pode não ser intuitivo e, além disso, a aplicação neste momento ainda só está disponível em inglês. À data que eu estou a gravar este vídeo, já se sabe que a Shelly vai lançar uma nova versão da aplicação. Esperemos que, nessa altura, eles já disponibilizem novamente a tradução para português, mas para já só em inglês e acho que em espanhol também. Se, por acaso, for mais fácil para vocês, podem colocar a aplicação da Shelly em espanhol. Mas, como também não está no idioma mais falado em Portugal, obviamente o português, também pode ser algo que iniba algumas pessoas. Mas é precisamente aí que eu vou tentar ajudar e mostrar-vos aqui como é que criam, então, um cenário com um delay entre as ações. Para vos mostrar, então, aqui a criação e a configuração destes cenários com o delay, eu vou usar um Shelly Button 2, alguns em cima de estar a passar um vídeo onde eu falo sobre este botão da Shelly, que vos permite, essencialmente, fazer isso mesmo, despoltar cenários, ok? E o que eu vou fazer é, vou vos mostrar aqui, então, a criação de um cenário onde eu vou ligar esta lâmpada com este Button. Se repararem, ela está a ser controlada com este Shelly, que não tem cá nenhum interruptor físico, portanto, ele está apenas a ser controlado pela aplicação. Ou, neste caso, vamos controlar a lâmpada pelo Shelly Button e vou configurar, então, um delay para que a lâmpada apague automaticamente passado alguns segundos, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos passar, então, a ver aqui como é que a gente configura isso tudo na nossa aplicação da Shelly. E já da minha, então, estaria a ver o ecrã do meu telefone. Eu vou, então, aqui à divisão onde tenho o Shelly e a lâmpada, aqui no meu escritório, e o Shelly Button 2 está aqui. Eu vou criar aqui o cenário sem o delay, porque acho que é importante que vocês tenham a noção da diferença de comportamento. Portanto, vamos criar aqui, por exemplo, teste sem delay. Fazemos o seguinte, a divisão e a imagem não interessa. Fazemos o seguinte. E agora, qual é que é a condição? Neste caso, vai ser quando eu carrego no botão ali do Shelly Button 2. Neste caso, vamos ao Shelly Button, quando o botão é pressionado short. Portanto, só um clique. On any change, para ser efetuado sempre. E agora, do, portanto, quando carrego no botão, vamos fazer alguma coisa. Vamos a um dispositivo, também ele aqui no escritório, e é este. E vamos ligar. Portanto, quando eu carrego neste botão, vamos ligar, neste caso, esta lâmpada. O cenário está criado. Vamos gravá-lo. E agora, vamos testá-lo. Portanto, eu vou carregar aqui. E a lâmpada ligou. E ela agora fica ligada. Obviamente, eu não criei nada para automaticamente desligar esta lâmpada. Mas é precisamente isso que vocês podem querer fazer aí em vossa casa. Podem querer que esta lâmpada agora ligasse e fique ligada apenas uns segundos e automaticamente ela vai desligar. Então, é isso que vou mostrar aqui na aplicação. Vamos aqui ao nosso cenário. Eu até o vou apagar, para que não esteja aqui nada a confundir. Ok? Este cenário está apagado e, neste momento, se testarmos, o botão não faz nada. Não desliga a lâmpada. Se formos aqui ao escritório, eu vou apagar a lâmpada manualmente. E, ao carregar aqui, como veem, este button já não faz nada sobre aquela lâmpada. Vamos, então, criar o cenário com o delay. Vamos aos cenários. Adicionamos. E eu vou chamar-lhe teste delay. Fazemos o seguinte. Até podemos colocar aqui na divisão do escritório. Fazemos o seguinte. Ok? E agora vamos criar tudo igual. Vamos ao button que está aqui no escritório. Ok? Quando o botão é pressionado, até aqui tudo igual. O que é que vai acontecer? Vamos ligar a lâmpada. Mais uma vez, tudo igual. Vamos à lâmpada. Escritório. Neste caso, é este teste. Vamos ligar a lâmpada. Tudo igual ao que vimos anteriormente. Fazemos save action. Agora, temos que adicionar, então, uma nova ação para desligar a lâmpada passado algum tempo. Ok? Porque até aqui é tudo igual. Eu quero que, quando carregar no botão, a lâmpada ligue. Mas eu depois quero é que ela desligue sozinha. Então, eu tenho que adicionar uma segunda ação neste cenário. Se vocês repararem, o botão do add, portanto, adicionar mais ações, continua disponível. Eu faço, então, uma adição de uma nova ação. Então, vamos novamente ao mesmo Shelly, ao mesmo dispositivo, àquele Shelly que está a controlar a lâmpada. Vamos aqui. E eu quero, então, que faça o turn off. Que ele desligue a lâmpada. Mas, obviamente, que não pode ser logo. Se não, a lâmpada liga e desliga logo. Não é isso que eu quero. Então, vocês aqui embaixo têm delay action. Têm aqui este campo, então, para atrasar esta ação em específico. Isto porque, quando vocês têm várias ações num cenário da Shelly, eles são executados pela ordem que são criados. Portanto, se eu coloco em primeiro lugar que é para ligar a lâmpada, ao carregar no botão, a lâmpada vai ligar e depois é que vai passar para a ação seguinte que vai ser desligar. Neste caso, eu vou colocar um delay, vou colocar um atraso para que entre uma ação e outra decorra algum tempo. Neste caso, eu vou colocar, por exemplo, 5 segundos para ser relativamente rápido e para vocês conseguirem ver que a lâmpada liga e 5 segundos depois vai desligar sozinha. Fazemos save e reparem que eu tenho aqui, quando o Shelly Button é pressionado uma vez, vai fazer o quê? Duas ações, vai ligar a lâmpada, normalmente, tal como viram no cenário anterior, e tem uma segunda ação em baixo que é turn off, vai desligar. E tem ali uma nota, execute the action after 5 seconds. Ele está a dizer que esta ação vai ser executada 5 segundos depois da ação anterior. Fazemos save e o nosso cenário está criado. Vamos agora testar e ver se efetivamente a lâmpada liga com o pressionário do button e desliga passados 5 segundos. Vamos carregar. Ligou. E se tudo correr bem, há de desligar. Aí está. Portanto, como viram, a lâmpada desligou automaticamente passados os 5 segundos que eu configurei. Se eu agora carregasse novamente, o cenário é executado novamente e a qualquer momento, passando os 5 segundos, a lâmpada vai desligar novamente. Ok? Aí está. E é desta forma, então, que conseguem configurar os delays entre as ações nos cenários na vossa aplicação da Shelly. Estes delays não têm que ser obrigatoriamente aplicados entre duas ações num cenário. Mesmo que vocês só tenham uma ação num cenário, podem aplicar o delay. Ok? Pegando aqui no exemplo do button, vamos supor que eu queria ligar esta lâmpada apenas 10 segundos depois de carregar no botão. É perfeitamente possível. Eu criava o cenário onde dizia que quando carregasse no botão a lâmpada ia ligar, mas colocava logo nessa primeira ação o delay dos 10 segundos. E ao carregar no botão a lâmpada só iria ligar passados 10 segundos. Ok? E atenção. Eu estou aqui a falar em button e lâmpada e ligar a lâmpada e desligar a lâmpada, mas isto pode ser aplicado basicamente a qualquer Shelly que vocês tenham aí em casa a controlar o que quer que seja. Aqui o uso da lâmpada foi apenas para vos dar aí o exemplo visual, para vocês terem uma demonstração que isto efetivamente está a funcionar. Mas vocês podem aplicar estas configurações não só a buttons e a lâmpadas, como por exemplo a sensores. Este é o Shelly Motion 2. Aí alguns há de estar a passar o vídeo onde eu falo sobre ele. aplicá-los a sensores que vão ligar Shelly's que estão a controlar persianas, que estão a controlar outros eletrodomésticos. Portanto, basicamente podem aplicar isto a praticamente todos os Shelly's que vocês tenham aí em vossa casa e com os quais queiram ter este tipo de configuração disponível. Fica assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez espero que tenham gostado e que vos ajude aí a ter as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.